Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Arkham aqui no canal do Zang Então na última parte a gente brigou aqui com a facção de Arto A Agora nós temos um problema aqui que é essa facção de Mordilu que tá provavelmente subindo pra cá E se ela chegar nesse exército aqui com certeza ela vai conseguir ganhar de mim Porque ela tá com um exército de 18 e eu tô com um exército de 7 Mas ao mesmo tempo eu não consigo manter um exército muito grande Mas eu vou tentar aqui recrutar uns 3 eles aqui Só pra ver se eu assusto eles um pouquinho Porque também não dá pra mexer meu exército então ele vai ficar por aí Eu sei que já falaram aí em um dos vídeos que o Rivaldi ele é um seguidor de Khorne E eu coloquei que ele tá com a marca de Nurgle Mas apesar de tudo eu prefiro o buff aqui do Nurgle A história dele continua sendo um seguidor de Khorne Mas as circunstâncias fizeram ele seguir o Nurgle por um tempo né Porque eu precisava desses bônus que ele ganha Ele dá mais defesa corpo a corpo Mais vida é mais interessante do que os de Khorne Mas eu achei Então sem mais delongas Aqui não dá pra construir nada né Lucilon eu mandei eles atacar esse exército aqui Ele tava atacando esse aqui Vamos ver se consegue derrubar os exércitos do Alberic Assim que eu devastar essa Grungzint eu vou descer aqui pra Gizor Elks E vou atacar Bordelon por trás se der tempo Ou eu subo aqui se eles começarem a chegar aqui perto Mas vamos ver o que eles vão fazer depois Bom a gente vai continuar contando a história do Archeon Dessa vez no período do fim dos tempos Então quando... Peraí já me perdi É aqui Quando Archeon finalmente completou a sua odisseia de séculos Através dos lugares escuros do mundo E foi coroado Senhor do Fim dos Tempos Ele imediatamente começou a trabalhar Em adicionar as tribos nortenhas Que ainda não estavam subjugadas a ele Para sua bandeira apocalíptica De um exército devastador Em um curto período de tempo ele teve sucesso Opa! Bordelon tá subindo aqui É... sinto que eu vou ter que voltar ali urgente Que eles vão vir pra cima de mim certeza O meu Bordelon tava mal longe Ele não tinha que passar por Mucilon ainda E ele já tá aqui Enfim Vamos acelerar aqui Se as coisas passarem rápido Então com a chegada do outono As tribos de Norska Investiram para o sul Vindo do norte de Kislevi No ano... Mil Do calendário de Gospor Darin Que é o calendário de Kislevi Que seria o último Que a cidade de Praga foi devastada Através dos gritos e uivos da Horda Enquanto Eringrad só estava um pouquinho melhor Segurando os exércitos de Archeon Antes de também cair na meia-noite Com as cargas insanas de Guerreiros do Caos E Berserkers Fanáticos As Hordas do Caos queimaram a cidade E o porto Opa, pera aí Acabou o turno Ok O que é isso? Caps per army Esse aqui é um negócio que parece que teve autorização do Steel Fate, que vai limitar as quantidades de uma certa unidade em um exército Então se você aceitar isso, imediatamente você vai poder ter dois escolhidos no exército Eu ia atacar Grungzint, mas como eles estão muito perto aqui do meu exército, eu tenho que vir aqui ajudar e afastar essa facção de bordelô daqui Senão vai só me atacavarar Eu sei que eu poderia ter devastado ali, mas não tenho muita opção além de ficar aqui aguardando Eu vou encrutar para você Vou encrutar mais um desse, dois desse Nosso herói vem vindo aqui para bordelô, ataca com a guarnição deles Parando a corrupção aí nas províncias Meu dinheiro está indo embora, acho que eu não vou encrutar esses dois não Vamos passar, acho que bordelô não vai querer atacar a gente A cidade de Kislev foi pego por uma tempestade antes do derramamento de sangue terrível que teve na cidade Os seus orgulhosos muros foram reduzidos a cinzas E as suas florestas estavam cheias de homens gritando, sendo empalados com crianças e mulheres Aqueles poucos de Kislev que se juntaram até a casa da Tizarina Catarin, a Rainha de Gelo Aí o Albrecht correu, o exército dele está bem fraco, eu conseguiria ganhar dele com aquele que eu montei ali Até Mucilun se tá com aqueles exércitos que eles estão aqui, é o que você ganha Porque eu acho que tem dois cavaleiros sangrentos naquele exército Então, sobre a liderança da Catarin, os últimos remanescentes de Kislev Eles mostraram uma terrível resistência contra as depratações dos homens de Norska e seus aliados No fim, a sua luta se provou inútil Porque os homens de Norska romperam através das ruínas de sua nação Mataram e saquearam tudo o que quiseram Pegando recursos e testando a si mesmos para a verdadeira batalha contra o Império Que iria se suceder ao Sul X-Arena Catarin e seus seguidores foram eventualmente mortos E o final da sua resistência acabou nas ruínas de Eringrad Com nenhuma mais resistência, Archeon liderou os homens de Norska para o Sul Tá, vou acelerar aqui porque senão não vai acabar nunca o turno O Cassion também chegou aqui Todos os exércitos da Bretonha estão se reunindo aqui Provavelmente para tentar pegar a cidade de Coronet Mas eu vou deixar o Império ficar na dele lá um tempo E vou focar aqui na Bretonha Tem uma rebelião de Orcs ali, acho que se aqueles Orcs voltar Eles vão acupar o Império para mim um pouquinho Então eu não estou tão preocupado com isso Só quero construir meu acampamento do Caos e Paz Ainda tenho que parar para construir o canhão do Caos Que eu já tenho crescimento para fazer isso Mas como eu tive que marchar, não dá para fazer isso agora Só para evitar que meus aliados percam a cidade Vamos atacar os homensferas Essa rebelião aqui Sacrifica eles Vamos vir aqui para Langili Sair da região aqui de Coronet para parar de sofrer atrição Devastar a cidade deles Devastar para Khorne Como a gente ganha a força da arma A gente tem que contar com bastante gente Exime ao agressor, superioridade de comando e astuas são necessárias no campo de guerra Peraí que é aquilo ali? Cranho de Catan A caveira do falecido demonólogo Catan continua a babociar segredos que podem levar o ouvinte à loucura Ela sabe como degnear os ventos do inimigo A marca já está level 31 Está quase perto do nível máximo E a gente nem precisou colocar skill dump Porque ele tem tanta coisa para a gente colocar Vamos botar em vestido mortal E o que mais? O que mais? Então esse aqui nem preciso colocar Porque eu não estou sofrendo manutenção Dos cavalos do caos Põe tempestade das chamas Monor você já está na sua mantícora Coloca Skill dump Rivaldi Rivaldi Vou deixar você montado num corcel do caos com barda Por enquanto No próximo nível você já vai pegar a sua mantícora Corcel do caos com barda Os corcel do caos são montarias brutais em voltas em bardas espessas São cavalos de guerra negros com carvão Imbuídos de sangue demoníaco Com o temperamento equivalente Caracters Melhor isso aqui para a gente reduzir a manutenção Desses salteadores que a gente tem no exército Isso aqui vai ser basicamente só salteadores Só para assustar as unidades que podem estar perto O plano é derrubar o exército de Artois Que é o maior que tem aqui Enquanto o Mucilão se recupera Vamos passar o turno de novo Que não dá para andar Nosso agente já está chegando aqui Na explosão da Bretonha Quando o império se realizou que ele não poderia fazer Frente aos exércitos de Horda De Norsica O Supremo Patriarca Baltasar Gelt Aumentou uma imensa Muralha De muitos quilômetros Que segurou Como um Meio que um lugar de afunilamento Como aquele filme do Tegrescento das Temópolas E isso ajudou eles a segurar As Hordas do Caos Esse grande muro Foi chamado de Muro de Auric Uma construção massiva e mágica E a fé deles Tô perdido A fé deles estaria segurando o muro de qualquer equipamento de cerca Que fosse jogado sobre ele Mas no entanto Essa muralha não poderia Prevenir que os homens de Norsica Cruzassem Para o império Por outras regiões Liderados Particularmente por seu derramamento de sangue E os seus Chefes de guerra Eles escalaram o edifício E conseguiram saquear as vilas E fazer cercos a fortes Destruídos O mais significante Desse grupo de guerras Na Horda Era o de Kurgan O chefe Festak Kran O campeão de Nurgle E seu bando de guerra Sucederam a empurrar Muito adentro ao oeste do império Causando muita destruição Antes dele ser eventualmente Impedido pelo heroísmo de Valter O campeão de Sigmar Fez Tark Kran A morte dele foi No entanto Não impediu Que o Archeon Atingisse seu objetivo Ok? Na próxima parte eu continuo A história Sempre um pedacinho em cada parte Porque tem bastante coisa para ler Da história do caos Então Se eu falar tudo em um vídeo só Vai ficar gigante E eu nem vou jogar direito Agora a gente foca no gameplay E na próxima parte eu continuo A história para vocês Mas esse evento aí Foi o do fim dos tempos Meio que toda facção Que eu jogo aqui Eu vou ler uma parte Sobre o fim dos tempos Já que cada uma delas Reage diferente Aos acontecimentos Vamos vir até aqui Com o Archeon Na verdade Vim até aqui Aqui dentro Com a província aliada A gente vai se recuperar mais rápido Que no próximo turno Já alcança ali Não tenho mais o dinheiro Para construir o negócio Infelizmente A situação não está fácil E o último espaço Que eu vou colocar aqui Que está sobrando É realmente dessa unidade Cadê o nosso carinha aqui? Vim até aqui Vim até aqui Vim até aqui Então vamos vir aqui Atacar as unidades Toalberic Daqui a pouco o Moocilon Toma coragem para atacar Ele Será recrutar as unidades decentes O Moocilon A rebelião de Orcs Não fez nada aqui Mas a ordem pública Está horrível Então vai ter várias rebeliões O Gorsel Que também é a ordem pública Está horrível Meus vassalos Não estão tendo muita sorte Aqui Pelo menos os de Norsk Porque o Moorgor Continua aqui atacando eles E eles não conseguem ficar fortes O suficiente Para me ajudar em alguma coisa Então vamos passar o turno de novo Para poder me movimentar Os exércitos do Império Estão bem ocupados lá em cima Empurrando os vassalos para longe É bom que ele se quente lá Enquanto eu bato na Breton Vamos ver para onde o Albrecht vai Normalmente fugir mais para o Sul Não, mas eu tenho quase certeza Que aqui onde ele veio Eu não consigo atacar ele nesse turno Porque A Trinite Artificial Ela faz muito isso no Warhammer Que ela vai se movimentar para um ponto Que ela sabe que você não alcança É bem comum isso no Warhammer É bem frustrante isso na real É bem frustrante isso na real O Lanfester foi destruído O Parravon já Correu Mas sabe que não vai conseguir enfrentar O Mocilon está recrutando ali Então eu espero que eles Ataquem o Bordelon no próximo turno Porque está mais perto deles do que de mim Eu vou focar descendo aqui em Para a Leonésia Porque se nós vamos começar a reforçar as cidades Aí Isso vai ficar me atrasando de novo Tendo que devastar as mesmas cidades Sei lá quantas vezes Já era para o Mocilon ter expandido para cá Antes de eles fazerem isso Mas não fizeram Eu vou até ajudar Ah é Falou que ele está se movendo contra a força Então eles vão atacar Eu vou continuar mandando o Mocion ali Para atacar as unidades dele Para machucar ainda mais O exército dele Vamos ver aqui para o Castelo Artoa Só preciso devastar Porque eu não tenho guarnição Então vamos devastar para o Zlanesh Para ganhar movimento Estou pensando seriamente em desfazer esse forte E fazer depois Porque eu precisava muito de outro exército Me ajudando a devastar essas cidades E sei lá No meu terceiro exército Eu preciso montar um Que vai ficar como acampamento Porque um exército só No turno 107 É meio ruim Mas como eu disse Eu não sou um Muito bom Com facções de horda Então Com certeza estou cometendo Alguns erros Que Para quem está acostumado A jogar facção de horda Deve estar bem triste O melhor Eu sempre fico nesse conflito De eu faço outro exército E vou a falência Ou eu fico só com um exército Demora mais para fazer a campanha Mas faço ela com calma E sem preocupações De ficar com a renda negativa Eu fico sempre nesse conflito Eu esqueci de desacelerar em bordelou Então Eu acho que Eu acho que Desacelou Eu acho que Foi uma rebelião de Oslo onde ele destruiu todos os exércitos do Império e depois foi morto pela guarnição de Nordin Olha onde está aqui o exército do Alberi que está coladinho no meio Se ele vier aqui brigar comigo eu tenho quase certeza que eu consigo ganhar porque ele só tem camponeses, então não vou ficar tão preocupado Opa, tem um exército aqui da Bretonha que eu não alcanço, que legal Então vamos vir aqui para Gizorelx porque por algum motivo não alcança o exército aqui Vamos aqui devastar para Zanesh também Vamos colocar para você Archeon Ok agora Esse aqui melhora a cavalaria, você tem cavalaria do exército então compensa colocar Manta de fogo, não compensa porque só melhora uma unidade Reduz o desgaste, tempo de instante destrói o inimigo é bem interessante colocar Vamos colocar isso Vamos usar esse aqui, na verdade não vou usar nada não porque eu prefiro ficar com a minha renda positiva ali Vamos ver se o Alberi que vai ter coragem de atacar a gente Eu vou botar esse regimento renovado para mim depois Vamos pegar um cachorro aqui Dois cachorro desse, só para completar o exército aí chega Vamos construir isso aqui, para a gente ganhar um dinheiro Para a gente devastar o Castelo Bastona ali ou o Esposo da Pelga Negra a gente vai ganhar bastante dinheiro Essas cidades aqui quase não foram melhoradas Então quando a gente devastar a gente não ganha nada O Império pegou a cidade de Norden, dos meus vassals Olha o tanto da cidade de Norden, está tudo em ruínas, não tem cor nenhuma O Alberi que vem me atacar, eu não ia lutar mas ele já está me enchendo bastante a paciência Então vamos matar ele no campo de batalha para ele ficar quietinho Beleza, não temos magia nessa batalha aqui Mas a gente só precisa correr lá e distribuir machadado na cara desses bretonianos Que vem lutar com a gente com foices de fazenda, enquanto a gente está com arma de guerra mesmo Então separa todo mundo aí devidamente General aqui no meio, vocês fiquem aqui na lateral para pegar os arqueiros dele O restante aqui vai ser meu grupo 2 Já vamos indo para cima aqui Quem está atacando é eles, mas quem vem para cima é a gente Vamos dar uma olhada no nosso general aqui, que a gente não viu ele em campo de batalha ainda né O cara que está cuidando do nosso acampamento do caos Que eu acho um absurdo ainda não ter nenhum tipo de construção quando alguém ataca a gente assim No acampamento Então vamos lá Slow motion rapidamente Vocês atacam aqui, vocês aqui, vocês aqui Vocês aqui Vocês aqui Vocês aqui, vocês aqui Vocês persigam esses arqueiros aqui Nosso general Não sei se ele consegue brigar com o Alberic Aparentemente não, então vem para cá Vocês podem focar em acertar esses arqueiros deles Vou até colocar em slow motion para a gente ver essa investida aqui de machado contra a foice de fazenda né A vergonha Um exército desse nível vem querer enfrentar a gente Vai ser um massacre isso aqui Não tem nem o que falar Eles estão em completa vantagem Mas já perderam 400 e a batalha nem começou direito ainda Tá, vamos tirar da slow motion aqui Esses men and arms aqui de arco longo são os mais fortes que eles tem de arqueiro Já vamos mandar nossos salteadores pegar alguns por trás Afinal é para isso que eu tenho salteadores do exército, para perseguir arqueiro O general está aqui no meio se divertindo É bom, não sei se eles ganham experiência nessas batalhas Vamos ver quem já matou mais de vocês 84 Esse aqui está ganhando Matou 96 agora Para vocês Funkei aqui Deixa a galera perseguindo aí Persegue aqueles caras ali Vamos aqui brigar com o Warbreak agora Porque eu não quero que ele fuja Quero que ele morra Eu sei que são só camponeses Eu nem precisaria perseguir Porque o exército é fraco pra caramba Mas é questão de orgulho Como guerreiros Northcans Temos que ter orgulho De deixar sobreventes Terceira vai sumir Nós queremos seus olhos Vamos dar uma mini acelerada aqui Para acelerar essa perseguição É óbvio que é vitória É o exército patético Que vocês vêm atacar Nem a cavalaria vocês tem Todo mundo pegar o Warbreak Deixa que a gente pegue o resto Acelera 14 14 8 Sumiram 7 Sumiram Na verdade pega esse grupo que está mais longe E vocês pegam esse outro Seu Warbreak morrer Você vai ficar bem feliz Então por favor Não quero que ele fique ganhando experiência Porque mesmo que você receba uma derrota Com seu senhor você ganha experiência 10 Esse aí já era Temos mais esse grupo aqui Já era também Esse aqui tem quantos? 11 11 Compensa aí atrás Essa alterada de matar 226 Ou 237 E... beleza Acabou Vitória acirrada ainda Beleza Então conseguimos matar o exército inteiro do Warbreak Por ele ter passado essa vergonha Por ele ter passado essa vergonha com a gente Vamos sacrificar os prisioneiros ainda Porque eles merecem Uma ousadia tamanha Fazendo isso com a gente Martelo e bigorna Mesmo aqueles que excedem Coragem e aptidão militar Estão sujeitos a derrotas Hoje o martelo virou uma bigorna Derrotou o Warbreak Ataque corpo a corpo Mais 15 Lutar no mar A gente não vai lutar no mar Porque o nosso exército Nem se mexe Ele consegue Então... Falei mexe Mas mexe Então... Se você gosta de ser Poder Viver 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 O Albre que deu esse dinheiro de graça para a gente aí, com essa batalha. Um monte de conflitos são decididos pela força da primeira investida. Um homem sai voando pelo campo de guerra, frequentemente em pedaços. Mesmo antes de um combate, seu oito começaram. Uma investida bem ciclonizada acaba com a moral do inimigo, bem como o corpo dele. Os vitorianos podem ser cobertos de sangue e suor, mas essa sempre foi a cor da vitória. Aqueles na liderança da investida buscam ainda mais emoção, ainda mais sangue. Conforme as batalhas se tornam maiores, o número de mortos se aumenta e as gotas de sangue sempre fluindo se transformam em rios vermelhos. É bônus de investida mais 20 para todas as artes das facções. Tá, agora aqui deve estar simples, porque a gente já tem o bônus de investida do altar. Agora então... Olha uma infantaria com 100 de investida, velho. Caraca! É quase uma cavalaria isso aqui, velho. Eu ia atacar os anões aqui primeiro, né, mas tem 10 na guardição. Aqui tem 16. Os anões só tem essas duas cidades. Acho que eu vou começar pelos anões, hein. Menos exército para lidar. E eu ainda não lutei com nenhum anão, então vamos para os anões. Antes, só deixa eu botar o ponto ali do carinha aqui do Dr.Alberic, que eu esqueci o nome dele, porque eu esqueci que ele evoluiu. O far-morte. Far-morte, você... O que você vai colocar? Esse aqui é bom que vai aumentar a renda dos vassalos, né. É sempre bom a gente ter isso aí nessa galera de acampamento. Esse aqui aumenta a linha de visão também interessante, mas eu vou começar com esse aqui dos vassalos. Esse aqui ainda está melhorando o negócio aí, que vai reduzir mais a manutenção, aumentar a renda das construções. Eu imagino que não tenha muro nessa batalha aqui, no posto. Então a gente não precisa tirar o cavalo do Rivaldi, vamos deixar ele no cavalo mesmo. O Arkin, acho que eu vou deixar ele sem cavalo mesmo, para ele brigar com o Horek aqui. Eles têm bastante agentes na batalha. Mas a condição não está tão forte assim, agora a gente tem canhão também, né. Então, bora lá. Começamos com 11 itens de magia, dá para tentar pegar um pouquinho mais aqui. Tá, ainda vou ou não, né jogo. Perdi um ainda. Tá, o canhão fica aqui, guerreiros do caos. Os 6 vão ser a linha de frente. Não fica atacado a essa pedra aqui não, porque senão você vai atacar as raízes se movimentar. Os 6 aqui. Os 6 aqui. O Monor pode ficar mais para a esquerda, porque você tem esse bicho voador. O Augusto do Cargoense aqui na direita. Cris do caos no meio da galera. Os cavadores do caos aqui na esquerda. Campeões aspirantes, fiquem aqui no meio também. Escolhidos de alabardas, fiquem aqui. Então, vamos começar aqui. Eu já vou mandar meu canhão atirar nessa lança-rancores deles. E o resto pode avançar aqui para frente. Lá vai o tio do canhão. Já acertou bonita a galera ali. Meus outros gargões já podem pegar esses lança-setas aqui, porque eles estão indo ali sozinhos. E eles estão bem energizados, eu diria. Para dar umas porradas aí. O cavaleiro do caos vem aqui. Espera uma vez essa alinhar e a gente vai para cima. Antes disso, não. O dragão vai chegar aqui regaçando tudo. Tá, então, espera aí. Põe slow motion. Vocês atacam aqui. Vocês vêm para cá. Vocês aqui. Vocês aqui. Vocês vêm brigar com essa galera aqui. Archeon vem pegar o Horek. Monar vem pegar esse carinha aqui, o Alkaide. Rivaldi vem vem dos mineradores. Vocês aqui. Vocês aqui. Criãs do caos aqui. Campeões aspirantes pegam os guerreiros anões. Vocês vêm aqui também. Vocês aqui atrás. Cavaleiros vêm pegar esses patrulheiros aqui. O que que você lhe faz? Dá um debuff nos inimigos. Ótimo. Vamos usar esse aí. Vamos usar a marca de Tizente aqui para sugar umas almas. De inimigo. Pode ser. Aqui a gente vai pegar alguns grupos. Pelo menos quatro deles. Aqui. Vamos usar aí. Usa um buff aí. Archeon em volta de você. Vocês aqui guerreiros do caos. Pode ir para frente lá também. Esses aí já estão quase correndo. O que que é isso que eles têm? Os quebra-ferros. Os atiram nos quebra-ferros. Que são bem fortes. Vamos dar uma olhada aqui na bagunça. Esses aqui já estão sendo sugados. O Mornor está aqui na sua mantícora. Distribuindo porradas nesse Al-Qaeda. Está pegando fogo ali sempre que tem a galera com explosivos. Os cavaleiros do caos já chegaram aqui no grupo de patrulheiros por trás. Com a bônus de vestida que eles têm nesse momento, eu diria que eles se machucaram muito. É. Agora é hora da gente usar um pouquinho de magia. Vamos dar a espada flamengente aqui para os nossos aviados. O pêndulo nem vai precisar usar. É só jogar um debuff aqui também. Os inimigos. A corrente de raios dos lobiscagões eu vou usar aqui nessa galera, esses patrulheiros aqui Não que a gente precise né, mas vamos usar só para falar que a gente usou Agora eu recomendo não ficar perto dele, desse grupo aí, porque senão vocês vão morrer O Caino pode atirar no Horek ali, porque ele tá fugindo, vocês continuam perseguindo aqui Monur, sai daí porque você tá apanhando bastante, Archeon vem brigar aqui com esses matadores de dragão Eles são inabaláveis e dá para a gente brigar com eles facilmente, eu jogo uma cura aqui pra vocês Eu gosto de acelerar agora porque a batalha de dragão ganha praticamente Mais um massacre aí gerado pelos nossos homens Eu vou dar um take aí só para eles perseguirem, eu sei que não precisa, mas eles ganham experiência fazendo isso Então é interessante você deixar de vez em quando Até esses buff do canhão aqui que eu esqueci de usar, só um canhão só já matou os 52, imagina quando a gente tiver 2 né Tá bom já, vitória fonte estável Beleza, vamos devastar aqui pro Tizente, para acelerar nossas pesquisas Ganhamos um dinheirinho bacana nisso aí, matamos um monte de gente deles Vamos colocar o que pra você agora, Archeon? Estava colocando ruína, então vou colocar ruína, reduz o tempo de cerca que o inimigo aguenta Vamos botar a imortalidade pro Rivaldi E botar ele na Manticore aqui com os dois outros buffs Assim ele ficar bem mais forte Então o nosso herói agora aqui, que se a galera morreu ele não precisa fazer quase nada A rebelião de uma esfera vai destruir com o Roney ali, não tem o que fazer Eu posso vir aqui no momento e ficar atacando a guarnição do Castelo Bastoni Porque daqui a pouco eles vão ser meu alvo A gente vai vir para a Kzifrin primeiro O exército do Cassion ali já está bem mais interessante Dois grupos de Cavaleiros do Reino, dois grupos de Cavaleiros do Pegasus Cavaleiros do Pegasus são bem fortes em batalhas de cerco Eles são antifantaria, e só infantaria pode ficar no muro, então eles dão uma investida no muro Cai um monte de gente Um dia com certeza eu farei uma campanha cabaretona, porque como eu já disse Eu vou passar por todas as facções do jogo Porque nada mais justo né Tem que jogar uma vez com cada uma Cada uma tem sua história para a gente contar Cada uma tem seu estilo de jogo Cada uma tem seu estilo de jogo É experiência Tinto um tempo A sensei O que é um tempo as ridej systems Estou em ferrar Cada um tempo éそうだ Dois grupos de Cavaleiros do meio Desaterra T거야 Devastado aqui é a região de Coroner, rebelião Vamos fazer o cerco aqui em Karakiziphalin Vamos construir duas torres de cerco em um único turno Quanto turno que eles aguentam agora que eu tenho esse negócio? Só um turno para acabar os suplementos dele Então eu vou deixar o Arkin fazendo o cerco no tempo Não precisa tirar a montaria porque ele já está na mão de tígora Só o Arkin que tem um cavalo aí não serve para o cerco Mais um turno a gente terminar de construir aqui Mais um turno eu posso construir esse aqui Então vamos passar o turno Deixa o Arkin acabando com o suplemento deles Assim a gente nem precisa lutar o cerco A gente já lutou sei lá quantas batalhas de cerco Reckland fez confederação com Averland Espero que o Clamofoso consiga expulsar esses exércitos do Império daqui Escondo os Lampias dentro de Karim Guerra com uma galera da Bretônia Do Império Acho que eu vou ter que ser mais vassalos também esses anões ali de Karakaziflin Vão ser meus novos anões do caos Já que os anões de Karakaziflin não estão fazendo a função deles Eu decidi corromper outro clã de anões para minha causa E também os vassalos de Norsk ali estão me ajudando em nada Então vamos deixar os anões de Karakaziflin participar da nossa invasão Como os mais novos anões do caos também E como vocês já sabem eu adoro fazer vassalos então Se você não gosta que eu tenha vassalos eu sinto muito Mas vassalos é bom demais Pelo menos quando eles decidem te ajudar né Fica bem legal Vamos lá ver ele seu empire dominou tudo você poderia rivalar os deuses eu acho que não fã não, por favor, eu tenho feito tudo que você quiser como você pode me deixar de sair me deixando 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 a um o 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 Opa, surgiu do meu lado! A Entrega de Tizente 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 Vamos subjugar, coletor de barbas, ótimo, mais barbas para minha coleção, vou ter uma noite de sono muito agradável, ok, vamos acampar aqui para recuperar o nosso exército, para compensar o canhão, mas eu vou deixar nessa carruagem aqui, eu vou melhorar a construção aqui para eu pegar o canhão, e ir recuperando o meu exército enquanto ele vem para cima de mim, porque eu vou ter que derrotar esse exército para conseguir continuar a campanha, pode construir isso aqui também, vou ganhar mais dinheiro, passo o turno, Vamos ver se o Charaxiphrin vai ser útil como vassalo para mim, se vocês me atacarem do lado de Charaxiphrin ali eu vou ter reforço dos anões, então vai ser de grande ajuda também, Vamos acelerar até chegar a vez desse pássaro gigante aí, para ver o que ele vai fazer, provavelmente ele não vai me atacar ainda, porque ele não me alcança, mas esse exército ele vem com um objetivo, destruir o exército do Archion, Tanto que quando apareceu essa cutscene na campanha do Trog, eu até estranho, porque essa cutscene aparece na campanha do caos, que é justamente para isso, ele vai te desafiar, agora aquela cara apareceu na campanha do Trog e o cara nem me desafiou, eu que ataquei ele, E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou acelerar aqui porque está chegando a vez desse, na verdade não está não, achei que estava, mas não está não, agora tá. Eu acredito que alguma hora o Morgor vai parar de atacar minhas tribos de Norsk e eles vão se expandir de novo para o que falta das cidades ali e recuperar a força deles. Meus aliados perderam a Engrádia com o Império, os Skavings estavam ali, mas quanto mais o Império se estica, mais cidades ele vai perder, porque eles não sabem lidar com um Império muito grande. Varg está se expandindo para a cidade, acabou meio de Varg, quanto mais cidades, mais dinheiro para mim. Você tem o Canhão dos Infernos também, Sartorael, interessante. Já vai alcançar? Achei que ia alcançar esse turno já. Você está atacando? Você está atacando? Efeitos do alvo, só deixa eu atacar um turno Ele tem 3 canhão dos infernos, um monte de guerrilhas do caos, 4 cavaleiros do caos, um troll, uma cria, uma carruagem, um gigante do caos e o próprio Sartorael que é forte pra caramba Eu não consigo fazer uma pescada, se eu atacar ele aqui eu não vou ter o reforço dos meus anões Se eu acampar eu vou ganhar o bônus aqui ainda de força da arma, então compensa bastante pra mim isso Ataque o guarda só de monte forte aqui então, acho que não da pra gente fazer isso nele Beleza, coloca pra você agora, vou pôr um cavalinho aí pra você só pra você ficar estiloso na campanha Já que não dá pra gente botar os efeitos ali embaixo Não dá pra eu parar pra recrutar o canhão, porque se eu começar a recrutar ele vai me atacar nesse turno E não vai ter adiantado nada Acredito que Karyxifre vai ser chamado pra participar da luta, então vai ser bem interessante Se eles realmente participarem disso Mas como o vídeo já tá meio grandinho, eu vou deixar essa batalha pro próximo vídeo gente Então se você gostou do vídeo, deixa seu like aqui embaixo Compartilha o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito E dê uma olhada nos links da descrição do canal O link do Padgan tá aí se você quiser ajudar o canal de alguma forma E na próxima parte a gente vai enfrentar aqui o exército do Sartorael Provavelmente com a ajuda dos anões, então vai ser uma batalha bem interessante Então eu vejo vocês na próxima parte da campanha do Archeon, e tchau! E aí